Boa tarde, boa tarde a todos os programas, mas chegando pra você nessa quarta-feira, pra aquele cafezinho final de tarde, a gente chega aí 17 horas de alguma coisa na sua telinha, pro chimarrão, né? Chimarrão, o que mais? Chá gelado não dá, gente, mas um chá quentinho, vale muito a pena, porque os intempéries da temperatura, tá feio, mas logo, logo vamos falar um pouquinho sobre temperatura, que ocorreu esta semana no nosso estado, um caos, né? Depois eu já vou dando o meu boa tarde, minha colega de trabalho, Ellen de Oiá, boa tarde, Ellen. Boa tarde, pai Pedro, boa tarde ao pessoal que nos assiste, um grande beijo a todos, posso mandar uns beijos especiais? Vários beijos. É, o pessoal que nos assiste. Você começou o beijo, mal o programa com você, o beijo é o pascolho, o beijo. Tasquei o beijo, aproveitei. Manda o beijo, então. Primeiro, todos que reperguntaram por mim, né, e sentiram saudade. Ah, saudade. Segundo, pra dona Carmen de Guaíba, a Cida no nosso programa, a Cida mandou beijos, mandou beijos pra você também. Que bom, dona Carmen, beijão pra senhora também. É. A gente fica... Tá certo, padeiro, um beijo do Pedro pra você que está em casa aí. E outro beijo, pronto, muitos beijos pra todos que estão acompanhando algo mais. Mas, Hélio, o que que foi esse final de semana? Vamos fazer um comentário da temperatura. Tu viu o calorão que deu no sábado, no domingo principalmente, no domingo que passou, estava na praia, e aí em Osório, 36 graus. Aqui em Porto Alegre, 37 e alguns locais, pai Pedro. Maravilhoso, né? Eu amo o verão, né? Eu amo o verão. Eu estava aproveitando, aproveitei bastante no domingo. Achei que ia poder tirar o domingo pra descansar, porque a gente estava dizendo que ia chover. Olha lá, o cachorrinho está vendo o banho. Ah, esse aí é o outro assunto que nós vamos conversar logo lá, o famoso banho de água gelada com gelo, né? É, não vai? Não, não vai. Bom, gente, mas a temperatura, de fato, essa semana deu altos e baixos. Na realidade, já estamos vivendo um momento de frio, muito frio. E o curioso foi que no início da semana, né, as temperaturas em Porto Alegre eram uma, no interior eram outras. Chegou aí, dá seis graus no interior do estado, enquanto em Porto Alegre nós estávamos em vinte e poucos, vinte e cinco graus. E aí houve um barulho geral. Gente, semana passada eu passei o dó do tempo, né, dos intempéries. Todo mundo acaba ficando gripado e tem que tomar muitos cuidados pra que doenças, principalmente de área respiratória, não acabem complicando. Então, gente, haja corpinho pra aguentar essa gripe. Pra aguentar as ites. Ites, nem fala. Inite, sinisite, faridite. Nem fala, nem fala. A gente tem que estar fazendo ó, a ginástica. Deixa eu fazer a minha, com licença. Como disse a Jordana? Como disse a Jordana? Muita água. São Pedro tá bipolar. E eu já vou lá perguntando a Jordana, primeiro mandando meu. Boa tarde, minha colega de trabalho, Jordana de Bará. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, pai Pedro. Boa tarde, queridos amigos que estão em casa. Mas me conte, que história é essa de São Pedro bipolar? Olha, nosso querido São Pedro, ele tem nos judiado ultimamente, né? Porque ele não decide se é frio ou calor, então ele está uma pessoa bipolar, né? Não está nos ajudando. Uma entidade bipolar. Ele está bipolar, assim, não está ajudando a nossa causa do calor, né? Eu como a Ellen também. Tá certo. Sou uma pessoa do calor, né? Tá certo. E quem sofre da AIDS, gente, passa por intempéries muito fortes. Mas já que falamos sobre bipolaridade, bipolar, já viram quantas pessoas falam, gente, que são bipolar, que sofrem de problemas sérios de bipolaridade ou até justificam a bipolaridade para fazer as neiras. É verdade, gente. Tem gente que é doente e tem gente que se faz e é doente. Comete lá maluquices com a vida, com pessoas, com tantas outras coisas e justificam a bipolaridade como a culpa, né? A culpa, ou melhor, ou desculpa também, né, gente? Então, se você tem probleminha de bipolaridade, não importa se você seja mãe de santo, filha de santo, seja lá o que for, ou gente normal, procure um médico e um pai de santo para se liberar, tá bom? Porque bipolaridade não dá. Imagina as confusões no judiciário, né? Bipolaridade vai lá, cria um monte disso e daquilo. Que nem uma amiga que eu conheço que vai para a delegacia, sonhou que estava um monte de gente atrás e era bipolaridade. Vai se tratar, maluca! Mas que coisa, Mará! Mas, verdade, agora, hoje, acabou a minha gripe, né? Voltei para a casinha, voltei para a casinha, porque tem gente maluca por aí, ó. Por favor, falando em malucos e... Sabia, Helen, agora deixa eu falar de umas coisinhas. Iniciando o programa com toda a corda, a Jordana me falou dessa história de bipolaridade. Mas o São Pedro, logo ele, ele que é meu xará, gente. Bipolar... Está aparecendo o programa de segunda-feira hoje, que a gente inicia com a corda toda. Na verdade, inicia com a corda toda. Mas isso é bom, né? Será que a gente se recuperou um pouco das ites, né? Eu acho. Aí volta, volta a uma... Mas vamos falar de coisa mais agradável, tá, gente? Porque todos aí viram essa semana toda, comentário na internet, nas redes de televisão, O Desafio do Balde de Gelo. Ele que arrecadou mais de 62 milhões nos Estados Unidos, para uma campanha extremamente interessante. No Brasil, uma campanha meio tímida, que arrecadou até agora, no momento, 400 mil. E o pessoal está levando mais pela farra da história do Balde de Gelo, né? Será que o pessoal está contribuindo? Olha aí pessoas famosas no mundo, Bill Gates. Olha, tanta gente que já participou da história do Balde. E você sabe por quê? Pois é, gente. Essa é uma doença que foi... Que diz... Olha, gente. No Brasil, conhecido como ela. Pois é. Sabe quem é ela? Pois é, uma doença bandida. É uma doença degenerativa, evolutiva, irreversível, incurável, incapacitando todo o sistema nervoso, gente, caracterizado pela fraqueza muscular. Explica a neurologista Aracy Souza Bully Oliveira. A doença compromete os neurônios do cérebro e da medula, responsável pelos movimentos de todo o corpo. Isso aí ficou famoso, gente, com um jogador de futebol americano, que aí lançou essa campanha, que é uma campanha que deve ser encarada com todos. Porque aqui no Brasil tem muitas pessoas que têm essa doença. Eu já conheci pessoas com esse problema. Leva à morte, sim. Leva à morte. É uma doença muito triste. Então, acho que está valendo, sim, a campanha para angariar fundos, para que a gente aí vive uma vida melhor. Imagina as pessoas, porque ela bate muito rápido, né, Elio? Tu viu algum comentário a respeito disso? Com certeza. É uma doença degenerativa e por isso que eles estão arrecadando dinheiro, para ver se descobre algum tipo de cura, algum tipo de tratamento. Porque a pessoa vai perdendo os movimentos. Vai perdendo os movimentos até onde nem os órgãos que costumam funcionar sozinhos, tipo coração, pulmão, nem esses funcionam mais. Então a pessoa acaba, no fim da vida, tendo que viver de aparelhos. E no caso do jogador americano, até uma filhinha ele tem. Ele já está perdendo os movimentos, já não fala mais direito, mas uma filhinha já está, a esposa parece que, se eu não me engano, ou se ela está grávida, ou já ganhou o neném. Bom, vamos torcer aí que as pesquisas e a campanha continuem para que, acho que no momento que a pesquisa evoluir, vai agraciar tantas pessoas que passam por isso. Mas outra atitude muito bacana que a gente acompanhou essa semana no Facebook, gente. Estou vendo como é bacana quando o Facebook é levado para encarar e dar a algumas pessoas. É justamente esse momento de campanha que tu está fazendo por N motivos. Não só para fofoca, tá gente? E para lá mostrar a beleza. Mas a Carol Macedo, uma amiguinha nossa no Facebook, a gente olhou e eu acho que meia, mostra a foto aí da Carol, uma maravilha de menina, mas gente nova, jovem. E a Carol fez um ato muito bacana. Vou ler aqui para vocês. Gente, compartilhe, por favor. Encontrei esse senhor de aproximadamente, esse senhor aproximadamente há umas 21 horas no Triângulo da CIS Brasil. Ele está perdido. Mora no bairro Auxiliadora. Compartilhe, precisamos achar o lar desse idoso. Ele deve ter em torno de 70, 80 anos. Fiquei com ele das 21 às 23 e 30, pois ele disse que seu filho estava indo buscar, mas ninguém apareceu. Ele me disse que saiu de casa às 15 horas e se perdeu. Não sabe voltar para casa. Ele disse que seu nome era Felipino e que tinha sido assaltado por alguém que foi pedir informação. Observação. Ela ligou para o 190 e esse tatatã, não bota aí, padeiro. falaram que não podiam fazer nada. E ela perguntou, mas agora ele vai virar um indigente morador de rua, mas o bacana que a gente leu aqui, que logo o filho dele localizou ele. E essa menina, que eu achei um ato muito nobre, compartilhou também, né? Claro, compartilhei. Ninguém está livre, né? Ninguém está livre, né? Ele não sabia onde morava, ele só dizia que era na auxiliadora. Porque ninguém está livre. Eu acredito que ele sofra daquela doença Alzheimer, né? Que atinge as pessoas de idade. E não é só de idade, não. Atinge pessoas jovens também. Pode iniciar um pouco mais. 45, 50 anos. Pode iniciar. Rodrigues é uma que desenvolveu esse problema aí. E não tem idade, não, tá, gente? Acho que... Ninguém está... Livre. É, livre disso, né? Já viu ele se perder no meio do caminho? E o caso do nosso amigo aqui, um problema de saúde. Bom, mas o que... Controu a nossa amiga. É. Vamos então mandar um beijo pra Carol Macedo. Beijo pra ela, pandeiro. Um beijo. Carol Macedo, que acompanha o programa aqui. Falei com ela. Um beijo, minha querida. E lindo gesto seu. Uma menina jovem, que utiliza o Facebook. E aí, pela uma campanha bacana. Lindo de se ver. Um beijão pra ti. Continue assim, menina. E que outros sigam o exemplo da Carol. Como aí, o baldejando também, né? Tá bom. Gente, pra você que quer participar aqui do quadro Espiritualidade, acesse o nosso site www.chum.com.br. 24 horas com você na web. Tá aí o nosso site. Basta você clicar no ícone. Precisa de ajuda? Preenche os dados do nosso formulário. Clica no botão enviar. E você está participando aqui do Algo Mais, aqui na TV Pampa. Agora, se você é nosso amigo no Facebook, acesse a nossa homepage, clicando no botão curtir. Seja nosso amigo. Compartilhe. Dê pitacos. E tudo mais. E aí, vamos começar o nosso trabalho, dona Erin. A carta do dia de hoje, por favor. Cartinha do dia de hoje, pai Pedro. É a carta da matéria. A carta das riquezas. Sempre lembrando que todos nós temos sempre algo de bom pra dar. Seja um sorriso, um abraço, um bom dia. Que nem eu sempre digo. Eu, às vezes, acordo rica. Acorda. É, e hoje eu acordei rica. Rica de felicidade, rica de amigos, né? Rica de trabalho. Graças a Deus temos trabalho, temos amigos, temos saúde. Mesmo com todas as itens e todos os intempéries do tempo. Então, sempre lembrando, gente. Alguma coisa de bom a gente tem que buscar dentro da gente pra poder distribuir isso no nosso dia a dia. Tá certo. Helen, hoje o nosso tema, a gente começou iniciando o programa falando de solidariedade, de atos de pessoas que fazem algo pra melhorar e até justificativa, muitas, de outras aí, como eu falei, como a Jordana falou lá da bipolaridade de São Pedro. E a gente já argumentou aí tantas pessoas que usam e abuso da bipolaridade. E outras tem que se tratar mesmo, né? Tem que buscar. E eu acho que é muito importante... Acho não, gente. É muito importante tratar o espiritual. Olha, ir lá cuidar. Cuidar da sua saúde com o seu médico. Mas não deixar de cuidar do espiritual. Porque vamos falar um pouco sobre vícios hoje? Vícios da matéria? Vícios que, muitas vezes, são do espiritual, das energias. Até vou perguntar pro pessoal antes de eu entrar na matéria aqui, gente, aqui no nosso tema. Eu gostaria que os câmeras me acompanhassem, porque eu vou aqui no meu congá. Hoje eu vou acender aqui a minha velhinha pra minhas entidades, pedindo saúde e proteção pro Pai Chapanã, porque é quarta-feira, pro Zexu, pra todo o povo, pra Maimajá, pra Santa Clara, nos proteger sempre, trazendo muita paz pra todos que estão em casa, muita energia do bem, gente. Agora eu vou falar pra vocês o porquê que, muitas vezes, a gente vê despacho nas esquinas com cachaça, com charuto, com cigarro, com comida. Tá certo. É pra as entidades, né? É. É pra as entidades. Alguma delas. Outras também são pra aqueles espíritos que desencarnaram, que dele precisam do vício, da bebida, do álcool ou outras coisas mais. E muitas vezes tu vê isso em alguns determinados trabalhos, porque o espiritual, gente, o famoso espírito, quando se perde ou não se acha no caminho, ele vem buscar o quê? Vícios da carne, vícios da humanidade, bebida, droga, comida e assim por diante. É comida também é vício, gente. Vícios da necessidade humana. E quando o espírito parte e ele não segue o seu caminho, ele fica na volta ali, na volta, tentando buscar esses tipos de vícios. E esses vícios estão associados muito à espiritualidade. Talvez você vai se perguntar, seu Pedro, por que que o meu tio lá, o meu pai, ele é um alcoolista, mas ele é um alcoolista com meio copo. Não é como a caixa, é meio copo. Por quê, gente? Porque alguma coisa com ele está associada à espiritualidade, ao encosto do egum. O que mais? E tantas outras coisas que podem levá-lo a beber demais, exagerar na dose. Porque beber não é feio, não, gente. Feio exagerar na dose. Feio é você ser doente e beber. Então, isso que é feio. Beber socialmente, como o vinho, lá na Serra, um grande beijo, o Acaxias do Sul e a Serra Gaúcha, é saudável. Faz bem para a saúde com o médico, eu até recomendo. Um cálice. Um cálice. Não. Uma, duas, três, um garafão de vinho, não. O garafão, não. O garafão, não. O garafão, ele já está se bebedando. Nada de garafão. Então, gente, vamos ver um vídeo aí para vocês. Eu gostaria de um depoimento de uma pessoa que é amada por todos os gaúchos. Roda aí, Padeiro. Alô, galera. O Armandinho está bem, cara. Está forte. Tem gente que gosta de mim, que está do meu lado. Vocês, as pessoas que gostam da minha música estão do meu lado. Muita gente ficou assustada pensando que eu estou internado, que eu estou numa cama caído, jogado. Não. Eu acho que o alcoolismo não é só quem bebe e quem fica caindo. Eu acho que a pessoa que faz uso regularmente de bebida e depende dela, ou para fazer um show, ou para, enfim, para fazer qualquer coisa, é um alcoolista também. E eu tenho gente junto comigo que está me ajudando, tá? Estou feliz, estou bem, estou trabalhando, estou dando skate, estou surfando e quero receber o bem. Quero fazer a campanha hoje, vamos beber o bem. Nada melhor do que estar aqui no pôr do sol do Rio Guaíba, neste final de tarde lindo de domingo. Então, o Armandinho aí, um grande axé para ele, que os orixás protejam ele, acima de qualquer coisa. Que ele consiga dar a volta por cima, e voltar a brilhantar os palcos do Rio Grande, representando a bandeira, não só do Rio Grande, mas a de Santa Catarina também. O grande Armandinho, uma pessoa que todos gostamos, da história, principalmente da música dele. Então, a gente está torcendo, vamos de fato beber um bem, com muito amor e carinho, e ele vai levantar. Porque são ônus da profissão. A gente sabe que muitos músicos passam por esse momento aí da droga, no caso do Armandinho aqui, o álcool. Então, a gente está torcendo por eles. Mas a gente sabe de inúmeras bandas que cometem até para segurar a onda, mas não é legal, não. Então, a gente está torcendo aí pelo Armandinho, que aí postou esse vídeo, dando um gás aí para os seus fãs, para dizer que as coisas estão se ajeitando, que ele está pegando uma onda, que ele está no skate. Então, a gente está torcendo pelo grande Armandinho, ó. Grande axé para ele. Ele tira uma carta para ver se ele vai se recuperar logo, se as coisas vão melhorar para o nosso grande amigo Armandinho. Também para alertar as pessoas, né, Pai Pedro, sobre a questão do vício, do vício do álcool. Eu que conheço o Armandinho desde a época que ele cantava na Zona Sul, porque eu tenho... Eu aparento ser novinha, mas aqui me fala, Pai Pedro, que realmente é um problema que ele já vem faz um certo tempo. É uma pessoa extremamente frágil espiritualmente. Talvez por isso que ele cante tanto com a alma, que ele tenha agradado tanto as pessoas. Isso é principalmente... atinge principalmente os vícios, Pai Pedro, as pessoas que são frágeis espiritualmente. É aí onde... Ele tem uma fragilidade. Tem, tem uma fragilidade. Isso é positivo? Também é positivo. Isso é o que inspira as canções, né? Exato. Exatamente. Que é o que faz ele cantar com o coração. Porém, ele deveria reforçar. Está sendo um período extremamente difícil para ti, meu querido. Um grande abraço, força para ti. Um grande axé dos orixás para ti. Porque aqui me mostra que condições de vencer ele tem, Pai Pedro. Tem, ele é um guerreiro, né? Tem, tem sim. Ele é um guerreiro e filho e devoto de Imanjá, né? Já cantou, já compôs para o Imanjá. Então a gente está torcendo pelo grande Armandinho aí. Que ele liga lá também para o Ilê. Vai lá que a gente te passa os trabalhos, os pacotes. Faz um site de mim, menino. Verdade. Você é do bem? Então vamos lá para mudar isso aí, né, Helen? Verdade. A gente está torcendo. Gente, para você que quer agendar uma consulta, ligue lá para o 3320-1250. Agenda a tua consulta que nós estaremos lhe aguardando, tá? É aonde, Padeiro? Aonde é que o pessoal vai agendar a sua consulta? Onde é que vai fazer a sua consulta, Padeiro? Aí na Rua Marista 441. Ileu Xundocô. Local com toda a privacidade e tranquilidade para você. Segurança. É nesse local que você realiza seu trabalho, sua consulta com muita cheia, gente. Muita devoção aí mesmo. A gente está torcendo aí para todos, né, gente? Principalmente pelo Armandinho, nosso amigo aí. E torcendo para tantas outras pessoas que passam por essa situação. E é importante buscar recursos, sim, gente. Que muitas das vezes, olha, aqui até a pauta está dizendo, ó. Os vícios não são só da bebida. Tem a droga, tem o jogo, Helen. E tem o sexo. Mas esse é uma... Também é vício. Também é vício. Quando o cara pensa só nisso, só naquilo. E tem muita gente também que tem esse tipo de problema. Até tem filmes rolando sobre esse tipo de problema hoje em dia. É? É, não. Quando é demais... Sexo é bom, Pai Pedro, mas quando é demais é problema. Tudo que é demais é problema. Até a comida, né, gente? Pessoas que passam por sérios problemas. Olha aí o que dá essa confusão toda. Essa é a Cracolândia. É a Cracolândia. Bom, isso é um total horror, né, gente? Cracolândia. E assim, a degradação humana está aí, né? Eles encontram um local onde eles acreditam que é liberado e eles usam para, infelizmente, para estar ali se drogando. A droga é um dos nossos grandes problemas. Quer dizer, é um dos grandes problemas que aparece, né, Pai Pedro? Olha o jogo, e o jogo. O jogo é outro problema. Conheço algumas pessoas que têm problemas com isso. E que deixam fortunas, né? Fortunas. Esse é ninfomaníaco. Ah, é ninfomaníaco. É ninfomaníaco. Esse também? Também. Ah, é? Também. Esse é aquele jogador de... Tiger Woods. Meu Deus, pode falar o nome deles aí, né? Michael Douglas, Tiger Woods. São ninfomaníacos. São ninfomaníacos. De manhã, de tarde e de noite. O tempo inteiro. É, tu sabe qual é o medo que tem dessas coisas? Sim, porque o pessoal perca o limite, né? Aí tu vê outro ninfomaníaco, vamos falar do famoso aí que pintou e bordou, que eu tenho certeza que o padeiro não pegou daquele médico cirurgião de São Paulo lá que fez. Ô, o Rores, que a polícia buscou. Tem as imagens rapidinho aí dele e do médico, né? É. Aquele ali, será que ele é ninfomaníaco? É um tarato sem vergonha. O ninfomaníaco também pode virar um tarato sem vergonha. É que na realidade, a pessoa que é viciada em sexo, ela não força ninguém. Ela se oferece. É diferente da pessoa que é agressiva e força alguém a algo. Ah, tem oferecido. É, tem que se oferecer. Ah, mas eu ainda acho que isso é coisa de bobagem, hein? Aqui pra nós, hein? Também. Sabe o que eu tinha? Eu posso contar um caos? Pode. Eu vou lá, vou lá até chegando pertinho da Jorgena e a gente já volta aí pra nós. Hoje o programa tá bom. O programa tá terminando. Não vou deixar esse caos pra amanhã. Do maní, do maní, do maní, cara. Mas eu ia falar pra ela que ela tinha uma coisa de bobagem, né? Literalmente. Como é que é? Dava a cesta pra todo mundo. Chegou pra dar calorão, velho. E hoje não é febre, Eli. Não é febre. Bom, gente, vamos dando início a nossa carta, porque hoje o tema, olha, tá forte. Tem até o tarado da Avenida Paulista. Verdade, esse médico, sem vergonha, esse monte de coisa. Mas pegaram ele, prenderam ele, as mulheres querem o curo dele. Tá aí, ó. Cirurgião. Não, cirurgião não. É um geneticista, né? Um homem que ganhava fortunas, até engravizar as mulheres. Mas antes ele queria, eu acho que, esticar a prole dele. Eu só pode. Um homem que fez horrores, dava anestesias, de traçar as criaturas. Mas é um absurdo. Mas acredito que daí já tenha aquela diferença, né? Onde ele force alguém. Aí já é sem vergonha esse, né, Pai Pedro? Não é só o vício em sexo, é sem vergonha esse também. Sem vergonha. Aí é banditismo. Banditismo. Vamos lá, Danilice, a nossa carta. Olá, Pai Pedro, peço a sua ajuda, pois meu filho é dependente químico, já esteve internado, mas não se curou dessa doença. Hoje ele vive nas ruas, não volta pra casa. E o pior, foi ele que vendeu, ai meu Deus, de boca a nossa casa. Ele vendeu a casa de boca e agora tem um processo pra entregar a casa. Não sei o que ele fez, só sei que corro o risco de perder a nossa residência. Estou desesperada, não sei mais o que faço com esse menino. Como ele aprontou tanto, meu Deus, a dona Vânia de Alvorado. Vê o que está acontecendo com esse guri, se ele tem alguma pendência espiritual ou não. Com certeza, Pai Pedro, amanhã, essa aqui já me mostra a questão dos eguns na volta deste menino. Ele é um menino frágil espiritualmente. Ele já vem dando indícios há muito tempo. A nossa amiga, ela está um pouco atrasada com relação a recorrer à parte espiritual. Ela pode ter, inclusive, internado ele. Mas só a parte física, minha querida, não vai resolver. Se fosse somente o físico dele viciado, ok. Porém, aqui me mostra a interferência espiritual. Ele é um menino frágil espiritualmente. Isso há muito tempo ele vem atormentado, sendo por esses espíritos. E vem, claro, se jogando na droga. Minha querida, ele não é um menino ruim, não. Porém, ele já está quase totalmente perdido, Pai Pedro. Bom, gente, câmera me acompanha aqui, por favor. Eu vou lá na minha amiguinha Jordana, porque aí ele deu esse recado. A gente tem que correr, por enquanto, a possibilidade, a luta. No Ilê Ushundokou, gente, é o que eu chamo de casa dos milagres. Casa dos pequenos milagres ou não, ou dos grandes milagres. Porque milagre só é grande para nós, para cada um de nós, que sabemos a potencialidade daquele milagre que a gente quer. Eu acredito em milagre? Acredito. Mas acredito mais em transformação, em trabalho, dedicação. No caso de pessoas que passam por esse problema com bebidas, drogas, o primeiro passo, eu recomendo, para você que tem filho, para você que tem familiares que passam por isso, pegue uma peça de roupa, uma foto, agenda uma consulta e vai lá o Ilê. Vai jogar com o Pedro, com a Hélia, com a Jordana, com a Lise, com o Lui, com as pessoas que lá estão. Pronto, está para lhe receber. E lá nós vamos fazer algo para você. Vamos fazer um trabalho que nós chamamos de tratamento espiritual, que é um trabalho de seis meses a um ano, não é um trabalhinho, não. É seis meses a um ano com a proposta de auxiliar, com a proposta de ajudar. E a partir daí, buscar é uma evolução. Como eu falei para vocês lá no iniciozinho, eu acredito em milagre. Agora, até eles devem ser construídos, senão não tem solução. Então, o primeiro passo é a gente ver se há possibilidade. O segundo é a execução. E a terceira possibilidade é a gente dar realização. Por que eu falo nisso, gente? Vários casos nós já tratamos. E casos no início é muito mais rápido, é muito mais fácil do que lá no auge do problema. Então, a gente... Está aí o nosso número para você ligar. Vamos dar uma chance. Vamos buscar aí você que passa por todos esses problemas aí a solução, tá bom? Olá, Pai Pedro. Preciso de ajuda em relação ao meu filho de 15 anos. Olha aí, ó. Caso iniciante. A Jordana, vamos dar uma olhada aí. Ele é um garoto gentil, amoroso e muito estudioso. Mas encontrei drogas e objetos com substâncias químicas em seu quarto. Estou muito preocupado, pois eu o criei com muito sacrifício sozinha. Fiquei viúva quando ele tinha três anos. Estou perdendo meu garoto, seu Pedro. Ainda quero lutar por ele. Por favor, seu Pedro, nos auxilie a Deise do bairro Glória. Responde para ela, por favor. O que você acha, Jordana? A primeira resposta do Buzi para a Deise, né? Que realmente essa preocupação dela é veemente. Me mostra esse menino bem em contato com a rua, com energias que não estão no padrão da idade dele. Ela, como mãe, claro, sentiu a necessidade. Mas, como a Ellen já tinha previsto para o outro rapaz, né? Todas as pessoas que são envolvidas com os vícios da terra, com drogas, elas costumam acumular obsessores na sua volta. Jordana, aí a mãe nos relata aqui que é viúva. E que ele é órfão de pai desde os três anos de idade. Será que essa necessidade, que ele é um jovem menino, essa carência não tem algo associado? Primeiro, a paternidade. Dois, associado à fragilidade espiritual. Porque algo me disse que muitas vezes uma criança busca, um jovem busca, aquela identificação até... Quando identifica no menino um coleguinha, bom, que bom. Quando pega aquele coisa ruim... Aí pega a influência, né? Pega a influência, joga para nós aí para ver se há uma influência espiritual com esse menino. Responde para mim, Jordana. A maior parte da problemática dele é sim uma influência espiritual. Me parece que esse menino tem sido uma esponja de energias, né? Além da influência dos amigos. E os orixás marcam também uma carência familiar. Que provavelmente tenha sido da morte do pai, né? Porque mesmo a mãe fazendo todos os esforços, possivelmente ele precise de um apoio espiritual. Tá certo. Minha amiga, você vai ligar lá para o 332250, vai agendar uma consulta. A gente vai estar lhe aguardando lá na Rua Marista 441. Você pode ainda fazer uma teleconsulta. É, ligando agora para o 332250, você pode solicitar, olha, eu quero fazer uma teleconsulta, uma consulta por telefone. Então, liga para o 332250, você pode ir na Rua Marista, fazer uma teleconsulta e ainda ter a possibilidade de fazer uma consulta via web. Basta o consultor está online. Acessando o Oxum.org. Você acessa o nosso site. Vai lá, gente. Tá, Padeiro? O nosso site, por gentileza. Carrega o nosso site no vídeo. Tá, gente? Basta clicar. Tá aí o nosso site no ar para você. Você pode simplesmente fazer a sua consulta via web ali, ligando a sua câmera. São 4h50, gente. É 3h50, perdão, um minuto. Tem ainda coisas. Você só precisa fazer o seu cadastro. Mostra aí para nós quem são os consultores nesse momento, Padeiro. Que estão ali à disposição. Pode ir baixando ali. No momento não tem ninguém online. Mas nós temos aí, ó, vários consultores. Entrou o Júlio agora, que está disponível para você. Pessoas que estão prontas e capacitadas para lhe orientar, para tirar alguma dúvida via web. Você tem ainda a... Você pode fazer via texto, né? Que é um pouquinho mais baratinho. Ou vídeo direto ali com o consultor que estará pronto ali receber. É ali a gente vai encerrando o programa de hoje. Desejo para você um grande final de tarde. E a gente volta amanhã, ó. E um beijo, Lu Pedro. Tchau, tchau.